Música Fox Filme do Brasil apresenta Cidade das ilusões Estrela Anor Barker e Silvia Caldwell Dennis Boa Elizabeth Allin Peter Haskell Estrela Lila Harrison Leraine Stephens, Karin Jensen, Stephen Oliver, Madeline Hill, Pânico, Ator Convidado, Scott Brady, Versão Brasileira, IC, São Paulo. Esse casal não me parece ser fogoso. É bastante esperto. Olha, por que não nos fazem um favor? Trate uma extra para montar. Olha, já falamos sobre isso antes. Calma, Bud. Eu quero a câmera bem perto, você entende? Estão perto que não haja dúvidas sobre quem está montando. O que não quero é uma extra para as tomadas de longe é a fulana aqui. Diane. Ou a outra. Raquel. Para as de perto. Eu quero uma tomada longa e continua, você entende isso? Quanto vale a segurança para o senhor? Tanto e não mais do que vale um bom filme. Ei, caem vocês dois. Ei, eu não quero iniciar uma discussão com você. Só iria me dar dor de cabeça. Vai ser do meu jeito. Olá. Eu adorei a sua roupa. Não tive tempo de fazer compras ontem. Precisei de mais uma aula de quitação. Oh, onde você monta? Não sei se eu li no vale. Mas acho que valeu a pena. Eu nunca pensei que montar bem me daria um papel. E nem eu. Devo dizer que não considero justo. Oh, não sabe montar? Esse não é o ponto. Somos atrizes e deviam nos julgar como atrizes. Nós podemos entrar? Senhorita Warren, brasileiro em verão novamente. É Raquel Holt? Sim, sou. Foi quem nos telefonou? Sim. Está pronta a vir conosco? Exatamente o que é necessário. Por hora, ela assinará uma declaração na delegacia, senhorita Warren. Um minuto. Quero ir também. Diane, não será necessário. Mas eu quero ir. Primeiro eu vou dar um telefonema para alguém que vai ajudá-la tanto quanto me ajudaria. Mas do que se trata? Ela foi falar com o pai. Amanhã? Ótimo. Não, o menino vai ficar bom. E os pais decidiram retirar a queixa. Sim. Oh, nós oferecemos, mas Raquel insiste em pagar todas as contas do hospital sozinha. Nós pagamos agora e vamos descontando do salário dela. O quê? Está bem. Esperamos vê-lo em breve. Um minuto, ela está aqui. Quero falar com você. Alô, de novo? Sim, senhor. Sim. Ora, o que o senhor disser? O quê? Sim, está bem. Não, não, não. Eu prometo de verdade. E obrigada de novo, muito obrigada. Até logo. Sabe o que é que seu pai quer que eu faça hoje, esta tarde? Montar naquele cavalo. Como você soube? Como pensa que eu aprendi a montar tão bem. Vamos, vamos de uma vez. Obrigada, senhorita Caldeira. Adeus. E aí E aí E aí E aí E aí A Cidade das Ilusões A Cidade das Ilusões